O Atlético é o franco favorito para ser o líder desse grupo, mas Libertar e Atlético Paranaense chamam a atenção. Gente, gente é o quê? Eu não entendi. Esse é o tipo dificílimo, você já... A Atlético Paranaense sempre é incrível. Dificílimo, você fala assim, você é riscoliante. Se fosse horrível, o Boca e etc. É uma falta de respeito enorme com os outros times, né? Dificílimo não, dificílimo é do América. O Atlético Paranaense é o atual vice-campeão da Libertadores. O Atlético Paranaense no ano passado ficou à frente do Atlético no Brasileiro. O Atlético Paranaense no ano passado foi mais longe do que o Atlético na Copa do Brasil. Libertar. Não, o Atlético Paranaense. Isso, você falou. Assim, fez uma campanha no ano passado melhor do que o Atlético em todos os campeonatos que eles disputaram. É um clube que tem aí uma sequência muito forte também de Libertadores. É quase um Flamengo, gente. Tem uma manutenção de elenco. O Atlético Paranaense tem basicamente o mesmo elenco do ano passado. Tem uma sequência de trabalho, né? Trocou o treinador, mas quem assumiu ali era o auxiliar do Filipão, né? O Paulo Turro. Nossa, eu achei o adversário muito duro. Muito duro mesmo. Eu até falei ontem que se fosse escolher um brasileiro talvez fosse melhor. Pelo fato de estar no pote 1, né? Se o Atlético Paranaense estivesse no pote 2, por exemplo, talvez não seria tão bom enfrentá-lo. Mas como estava no pote 1 seria, e o Atlético tinha uma chance enorme de cair num grupo como brasileiro, como caiu. Eu acho até que foi assim, dos cenários talvez poderia ser pior. Mas acho que o Atlético Paranaense é um adversário duríssimo e o Libertar é um adversário muito duro. O Libertar nas últimas 5 participações da Libertadores se classificou em 4 para a segunda fase. No ano passado estava no grupo do Atlético, se classificou em primeiro, fez 10 pontos na primeira fase. É líder do campeonato com um jogamento, então é um time muito experiente, muito experiente. O Libertar tem bons jogadores no elenco. Por isso, o Atlético e o Atlético Paranaense? Eu acho que para mim tem 3 times em condição de igualdade hoje. Para disputar, inclusive, nenhum para ser favorito primeiro. O Atlético Paranaense e o Libertar estão no mesmo nível? Hoje sim, de futebol sim. Gente, o Atlético passou no sufoco contra o Atlético há 5 dias aí. Há 10 dias atrás o Atlético estava passando aperto contra o Atlético. Concordo, Raul? Não concordo. Qualquer frase que não seja essa é tirar a responsabilidade do Clube Atlético Mineiro.